Veja este círculo, ele representa um milhão de dólares. E é assim que dez milhões de dólares se pareceriam. É assim que cem milhões de dólares se pareceriam. E é assim que um bilhão de dólares se pareceria. Elon Musk, o fundador da Tesla, tem um patrimônio líquido de 245 vezes esse valor. E então, existe você. E aí Provavelmente você está trabalhando em um emprego agora, um que você conseguiu com o diploma pelo qual estudou na universidade. Anos de esforço para não chegar nem próximo do primeiro milhão. Provavelmente você não tem muita poupança, suas despesas de vida parecem ridiculamente altas, você sente que não é pago o suficiente, você tem uma dívida de cartão de crédito que precisa ser resolvida, cheque especial consumindo a sua vida. Riqueza? Ficar rico? Tudo isso parece um sonho distante. Como eles conseguiram? Você se pergunta. Vendo todos aqueles milionários e bilionários, como eles fizeram isso com tão pouca idade? Isso te confunde e você começa a criar justificativas na sua cabeça. Isso te deixa com raiva. Eles tiveram sorte. Eles nasceram em famílias ricas. Todos esses milionários e bilionários, eles passaram por cima de alguém para chegar a esse dinheiro. Isso não os torna menos malvados. E você não é inteligente. E eu só sou azarado. Aqueles sonhos que você teve de comprar aquela mansão, seu carro esportivo favorito, pagar o seu financiamento, viajar pelo mundo. Eles permanecerão para sempre assim. Apenas sonhos. Nada mais, nada menos. Você chega à dura realidade. A vida é um jogo manipulado. Tem sido um jogo manipulado desde o início. E você está justamente do lado perdedor. Mas e se eu te dissesse que você está errado? E se houvesse uma maneira de chegar lá? Uma equação real para a riqueza? Uma ciência por trás de como o dinheiro funciona? E se você não tivesse que abandonar esses sonhos de pagar o financiamento dos seus pais ou viajar pelo mundo? Prometo que eu não estou mentindo. E ao final deste vídeo você entenderá que há um lado da moeda que você não está vendo. E deixe-me ser bem claro aqui. Muitos de vocês não chegarão ao fim deste caminho. Mas para aqueles que chegarem no final deste caminho, está a liberdade de nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. E este caminho eu mesmo trilhei e conquistei. Então eu sei que é muito possível que você consiga também. Então, você está comigo? Ainda está comigo? Parte 1 As mentiras em que você acreditou O que realmente você pensa sobre dinheiro? É algo pelo qual você trabalha? É ganho ou é herdado? É a raiz de todo o mal? Você está desesperado para ter mais dele? Você tem perseguido isso a maior parte da sua vida? A verdade é que a maioria do que você pensa sobre dinheiro foi influenciada pela sua criação, pelo ambiente, ao seu redor. Se você nasceu em uma família que não tinha muito dinheiro enquanto crescia, então você está mais inclinado a acreditar que não terá muito dinheiro quando crescer. Ou, talvez, você tenha ido completamente para o outro extremo e decidiu ganhar o máximo de dinheiro possível para nunca mais estar nessa posição novamente. O fato de que sua escola não lhe ensinou muito sobre esse assunto não ajuda e, por causa disso, a maioria de vocês terá crenças erradas sobre dinheiro que não vão ajudar nesta jornada. Agora fique comigo aqui porque vamos ter que mudar a maneira como você vê o dinheiro durante a sua vida inteira. Hollywood sempre teve o hábito de retratar os ricos e abastados como indivíduos maus, traiçoeiros, arrogantes ou corruptos. A questão é, você caiu nesse estereótipo? Um relatório recente da WealthX mostrou que, dos ultra-ricos do mundo, aqueles que possuem um patrimônio líquido de 30 milhões de dólares ou mais, 68% deles são autossuficientes. E parece que todos os outros estudos corroboram com essa conclusão. O que essas pessoas sabem que você não sabe? A verdade é que a sua equação está completamente errada. Aqui está a equação bidimensional que te ensinaram. Dinheiro é igual ao salário ganho em um emprego. A partir de certo ponto, a perspectiva de conseguir um emprego se torna o único propósito da sua educação. E o que há de errado nisso? Você se pergunta. Então, vou assumir aqui que, se você está assistindo a isso, você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, e no menor tempo possível. Se esse é seu objetivo, então essa equação para gerar dinheiro nunca o levará lá. Todos nós temos um recurso precioso, o mais importante de todos, e uma vez perdido, não há como recuperá-lo. Esse recurso é o tempo. Em um emprego padrão, o valor que você ganha depende da quantidade de tempo que você se dedica a ele. Se você ganha R$100,00 por hora e trabalha 40 horas por semana, você levará quase 24 anos para atingir um total de R$1 milhão. Mas isso sem subtrair impostos ou qualquer despesas que você terá ao longo de 24 anos. E não vamos esquecer que a inflação tornaria seu primeiro milhão menos valioso. A realidade é que, com um salário de R$100,00 por hora, você só pode realmente ser milionário em uma idade avançada, vivendo de maneira frugal. E a maior parte daquele recurso precioso chamado tempo já terá escorregado pelos seus dedos. Você trocou todo aquele tempo por dinheiro e não foi nem uma quantia substancial. Então, novamente, pergunte-se, como que há milionários e bilionários autossuficientes em idades tão jovens? O que os torna tão diferentes? A verdade é que eles têm uma equação melhor do que a sua. Eles têm uma forma de entender o dinheiro que você ainda não compreendeu. Parte 2 A verdade sobre o dinheiro e riqueza Preste muita atenção agora e simplesmente pare de correr atrás do dinheiro. Em uma sociedade capitalista, as regras do jogo são as seguintes. Você é pago em proporção ao valor percebido que você tem. As pessoas que percebem seu valor, elas são o mercado, os consumidores da economia. O mercado é você, seus amigos, sua família, seus vizinhos, seu país. As pessoas reclamam que jogadores de futebol são super pagos. Mas, para que os jogadores sejam pagos em milhões, precisa haver um mercado para a indústria do futebol em primeiro lugar. E se há uma alta demanda por futebol, adivinham o que acontece com os jogadores que estão no topo do jogo? Sim, eles são generosamente pagos por isso. Não é sobre o quão duro você trabalha. O faxineiro que está suando e se cansando todos os dias ganha muito menos do que o contador sentado atrás de uma mesa. E aí você se pergunta, por quê? Porque o mercado percebe que o valor do que o faxineiro faz é muito menor do que o do contador. Por mais duro que isso possa parecer, o faxineiro pode ser facilmente substituído por qualquer pessoa. Não é difícil aprender a fazer o seu trabalho. E, portanto, o mercado não vai pagar mais do que paga o contador. O cara que passou anos estudando números. O cara que economizou milhares de dólares em impostos para seus clientes. Então, como podemos aumentar o nosso valor percebido? O que há em pessoas como Elon Musk ou Jeff Bezos que façam seu valor percebido ser tão alto? O primeiro passo para essa equação de riqueza é bem simples. Se você quer dinheiro, resolva problemas. Se você parar um segundo para digerir essa afirmação, perceberá que quase todo o dinheiro vem desse princípio básico. Se resolve um problema, o dinheiro será direcionado para ele. Se for um problema de milhões de dólares, então a solução fará de você um milionário. Se for um problema de bilhões de dólares, a solução fará de você um bilionário. Pense, por exemplo, Por que Elon Musk deveria ganhar tanto dinheiro? Só da sua última apresentação, ele criou robôs para resolver o problema de produtividade e de tempo. Vans e táxis autônomos que vão levar várias pessoas em segurança sem necessitar de um motorista. E na mesma semana, foguetes que dão ré. Pense também em todos os problemas que um site como a Amazon resolve. A inconveniência de ir a uma loja. A espera de semanas para uma entrega. Preços mais baixos. E assim por diante. Jeff Bezos ajudou a resolver um problema de bilhões de dólares e foi generosamente recompensado por isso. Se você tem perseguido dinheiro, então tem feito tudo errado. Parece quase paradoxal, mas se você quer dinheiro, não é o dinheiro que você deveria estar procurando. Você deveria estar procurando problemas. E mais importante, soluções para esses problemas. E uma vez que tenha encontrado essa solução, crie um negócio em torno dela. Espera, espera, espera. É só isso? Basta resolver problemas e o dinheiro aparecerá? Então vou ter que criar a próxima Amazon? Ou o próximo Facebook? Ou Google? Você só pode estar brincando, certo? Você está brincando, senhor? Eu nem sei programar. Nem tenho dinheiro para começar algo dessa escala. Calma aí. Você quer mais? Você está entrando em padrões antigos de pensamento. Comece com um problema. Sempre comece com um problema. Escute o mercado ao seu redor. O que as pessoas estão dizendo que não gostam? O que as pessoas dizem que gostariam que existisse? O que as pessoas acham incrivelmente inconveniente? Esse é um problema que você pode resolver? E além disso, é um problema que vale a pena resolver? Parte 3. Um problema que vale a pena resolver. A etapa final dessa equação para a riqueza é encontrar uma solução escalável para o problema. Sua solução precisa impactar uma grande quantidade de pessoas, abrir um restaurante. Isso não é escalável. Você está limitado à área local e ao fluxo de pessoas daquela área. Mas e uma franquia, por exemplo? Agora isso já é um pouco mais escalável. Sua solução é um software? Então isso significa que uma vez que o software tenha sido criado, você pode escalá-lo infinitamente online sem precisar se preocupar com coisas como custos de produção ou envio, já que tudo é feito virtualmente. Boa sorte tentando encontrar a escala infinita em um emprego, mas tenha cuidado. A sua solução exige o seu tempo para gerar dinheiro? Digamos que você seja um personal trainer que cobra R$ 200,00 por hora. Parabéns! Você acabou de criar mais um emprego disfarçado de negócio. Há apenas um número limitado de aulas que você pode fazer em um dia e, portanto, sua renda está vinculada ao tempo. O máximo de dinheiro que você vai gerar será compatível com a quantidade de clientes na agenda. Mas se você criou uma aula de musculação e treino online que funciona 24 horas por 7 dias, com aulas que você só precisou gravar uma vez, parabéns! Agora sim! Isso é um pensamento escalável. Escalar sua solução é fundamental aqui, então não se perca neste ponto. A automação também desempenha um papel importante. Se há algo em seu negócio que você pode terceirizar para outra pessoa ou contratar um funcionário para fazer por você, supondo que financeiramente faça sentido, então faça! Assumir todas as tarefas sozinho é prejudicial. Por mais que você ache que você é o melhor, há alguém por aí que pode fazer um trabalho melhor do que você. Uma vez que você encontrou uma solução, seu trabalho é garantir que essa solução possa ser acessada por todos no seu mercado. Não é sobre o seu ego e não é sobre o que você é apaixonado. O mercado não se importa com as suas paixões. Então agora que você tem o seu negócio lucrativo funcionando com os sistemas e processos corretos implementados, é hora de seguir em frente e colher o que você plantou. Você terá duas possibilidades. Continuar seu negócio ou vendê-lo. Esse é o momento da aquisição. Quando alguém compra a solução que você passou anos construindo. Exemplo, esse é o Instagram sendo adquirido pelo Facebook por 1 bilhão. Esse aqui é o Paypal, sendo vendido para o eBay por 1,5 bilhão, dos quais 165 milhões foram direto para o bolso de Elon Musk. E os inúmeros outros eventos de liquidação que acontecem ao redor do mundo. É aqui que todo esforço que você dedicou à construção da sua empresa dá frutos. E se você decidir continuar administrando o negócio, aí há uma infinidade de razões para querer fazer isso. Talvez você ame a empresa que construiu e queira continuar com seu bebê. Talvez você acredite que pode agregar mais valor à empresa e vendê-la no futuro por mais do que ela vale atualmente. Talvez esse negócio funcione passivamente em segundo plano. Então você não precisa fazer muito para manter as coisas funcionando. Ou talvez seja uma combinação dessas três coisas. De qualquer forma, você conseguiu. Você resolveu um problema que o mercado queria resolver e foi generosamente recompensado por isso. E agora eu pergunto a você. Para que foi tudo isso, afinal? Para a maioria de vocês, nunca foi sobre dinheiro. Dinheiro é apenas um pedaço de papel ou um número na tela. Seu valor é sustentado apenas por nossa crença em seu valor. Desde o começo, nunca foi sobre o dinheiro. Pagar o financiamento, comprar seu carro dos sonhos, viajar pelo mundo, nunca ter que se preocupar com sua situação financeira. Era a liberdade que você procurava. Seu destino não era algo monetário. Era uma sensação, um sentimento. A capacidade de fazer o que você quer, quando quer, sem nunca ter que se preocupar com... Será que eu posso pagar por isso? Como vou pagar o aluguel? Pague o aluguel! Conseguirei viver com a minha aposentadoria? Que sonhos terei que sacrificar porque não posso me dar ao luxo de persegui-los? A lição mais importante deste vídeo nunca foi sobre a natureza do dinheiro. Foi sobre o único recurso valioso que todos nós temos. O único recurso que nunca seremos capazes de recuperar. O tempo. Vale a pena entregar uma grande parte do seu tempo a um trabalho que provavelmente você não gosta? Você está satisfeito com a rotina de trabalhar, ir para casa, assistir TV, dormir, acordar no dia seguinte e repetir o mesmo ciclo até se aposentar? Quantas horas mais de sua vida você deixará escapar por causa deste padrão? Ou talvez você esteja bem com essa realidade? Talvez não tenha outra escolha se não seguir esse caminho por enquanto. E se for o caso, não há nada com o que se preocupar. No máximo, você aproveitou um pouco de entretenimento e talvez uma mudança de perspectiva. Mas há aqueles de vocês que entendem o outro lado. Aqueles que têm o desejo de nunca mais precisar se preocupar com o dinheiro. E por isso, sinto a necessidade de lembrá-los. Pare de correr atrás de dinheiro. Persiga problemas e encontre a solução para esses problemas. Se não encontrar, crie a solução para este problema. Essa é a equação através da qual todo dinheiro é encontrado. Se você deseja liberdade e nunca mais precisar se preocupar com o dinheiro, então deixe que resolver problemas seja a luta significativa da sua vida. Isso significa que você será feliz no final do caminho? Significa que você se sentirá realizado? Só você pode responder a estas perguntas. Claro, eu deixei de fora muitas complexidades neste vídeo. Os tópicos de negócio, dinheiro e empreendedorismo são vastos demais para serem cobertos em apenas um único vídeo como este. E também é importante voltar ao ponto original que eu mencionei neste início de vídeo. A maioria das pessoas não terá sucesso por várias razões. Mas a parte mais importante é falhar rapidamente e seguir para a próxima tentativa. E para a próxima coisa. Como aconteceu comigo quando eu criei este canal, onde tentei explorar e falar sobre desenvolvimento pessoal para ajudar as pessoas a despertarem seu poder de liberdade com o dinheiro através do Bitcoin. Levou quatro anos para eu fazer a migração entre falhar e descobrir o que era importante para mim ensinar outros brasileiros. E se você está fazendo algo que não está estritamente relacionado a um negócio, mas quer ganhar dinheiro, então se pergunte, que problemas eu estou resolvendo? Essa resposta pode levá-lo a encontrar maneiras de melhor monetizar o que você está fazendo. Isso também inclui um emprego e uma carreira. Se você consegue resolver mais problemas e encontrar mais soluções no seu local de trabalho, na sua empresa, você terá algo que pode usar para negociar um salário mais alto. Mas terminarei tudo com a mesma mensagem que repeti inúmeras vezes neste vídeo. Pare de correr atrás de dinheiro e comece a correr atrás de soluções para problemas. Ah, para você que chegou no final do vídeo, eu queria dizer muito obrigado por assistir, mas não saia ainda. Eu realmente gostaria de agradecer por ter assistido até o fim. Estes vídeos exigem várias noites sem dormir para pesquisa, roteiro, gravação e edição. Então, você não imagina o quanto eu realmente aprecio o seu apoio. Se você realmente gostou deste vídeo, clique no botão de gostei. E se não gostou, clique no botão de não gostei e comente abaixo e me diga o porquê. Meu objetivo com este canal, após estes seis anos de canal, tem sido agora criar vídeos de estilo documentário sobre negócios, finanças e a vida em geral. E se isso soa como algo que você gostaria de assistir, gostaria de acompanhar, então, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Certifique-se de que todas as notificações estejam ativadas. Dito tudo isso, espero que vocês tenham uma ótima semana, como sempre, e até a próxima.